E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Alan do Conor and Crow, continuando aqui com o jogo Bolt, sei que faz um tempinho que eu não gravo, mas tive um probleminha aqui pra gravar discos com áudio, e a gente tá continuando aqui nossa missão em direção ao porto, não esquece o nome desse porto aqui, Portman Port. Então vamos lá, a gente já tá aqui na velocidade 3, porque pode aparecer inimigo aqui a qualquer momento, o capitão ainda tá meio bugadão aqui, como eu sei que é temporário, depois ele volta. E vamos lá. Nossa, aqui a gente já tá bem próximo do porto, dá até pra ver ele. Eles perceberam aqui um avião, possivelmente, na região, a gente ainda tá bem longe, mas eu já vou descer aqui pra profundidade de periscópio, a verdade aqui é bem raso, então é até complicado pegar profundidade. E aqui a gente vai fazer essa volta no porto, pra atacar ele. Na missão aqui, sendo terminada, eu tenho que usar 4x o protótipo, então aqui tudo que eu vou precisar fazer é literalmente só atirar no porto, né? Vou ver se eu afundo algum navio, mas só atirar no porto aqui já é o suficiente pra essa missão. E aí galera, a gente se aproximando aqui do porto, tá parecendo uma corveta, eu vou tentar passar por ela aqui sem ela perceber, o submarino. Dá pra ver como é que eu faço isso, que a rota que ela tá aqui tá bem complicada. Também não vou poder atacar ela, porque tem que atacar o porto, então eu vou ver como é que eu faço isso aqui. Safa que a quantidade de defesa deles aumentou, então vou vir mais pra cá ainda. Sai aí, senão eles vão pegar. Sorte aí, eles não estão nos vendo, mas tá passando por cima esse cara. Cataline. Eu acho que ele passou aí sem nos perceber. Eles estão indo lá pra aquela região, né? Tentar avançar aí. A gente tá uma distância razoável ali dos inimigos. Mais um avião aí. É boa. Provo o duplo aí pra cima da gente. Assim é que a região tá bem tensa. Eles sabem que tem alguma coisa por aqui, né? Então eu vou ver se a gente chega lá vivo. Como é que a disciplina tá baixando, né? Porque tem muito inimigo próximo. Então é entendível. Eu vou até ver aqui se a iluminação tá correta. Não, tá. Vou trocar aqui pra luz vermelha, luz de alerta. É, vamos aqui resolver esse PRO, que é um dos marinheiros aí que teve um ataque cardíaco. Correr aqui pra pegar o kit médico e tentar ajudar ele. Apesar de 1. Eu não vou tentar encontrar até esse carinha aí. O SAFO, o oficial médico, também é um oficial de rádio, né? É uma especialidade dele, então ele tá indo lá. Eles resolvem aí o PRO. Esse cara aqui vai ter ataque cardíaco direto, né? Então esse aqui virou o perfil dele. O perfil de todos os marinheiros assim, recém. Recém-inseridos na equipe, eles são chamados misteriosos. Você vem aqui, você vai ver que tem essa informação aqui da personalidade deles. Esse aqui agora, é... Essa personalidade aí de ter ataque cardíaco. Perfeito. Perceberam ali um navio na... Na base do porto. Enquanto isso vamos nos aproximar, ou nos aproximar, vamos nos aproximar mais da vida dele. Essa posição aqui eu acho que tá ok. Eu vou começar a fazer observação aqui desses inimigos. Esperar ali, perceber os outros pra... Feindlich é zerstörer, auf... A gente pegou aqui agora um... Seawolf, um lobo do mar aí, como por causa da disciplina que baixou. A gente descobriu a personalidade de mais um marinheiro. Essa personalidade aqui é boa. O bicho é... Pauleira aí pra... Pros pro aí que surge. Feindlich é zerstörer, auf... Drei Uhr. Vou colocar aqui também o oficial pra já ir... Preparando os torpedos. Só ver aqui os torpedos que estão... Estão inseridos. Coisa que eu vou ter que ficar alterando. Eu vou ter que atirar com alguns T2, pra depois disparar os T3. Dessa posição aqui eu já vou parar, porque... Tá, tá, vou chegar perto dali. Galera, eu vou fazer o seguinte. É... Esse ataque... E o final do vídeo, eu vou fazer sem áudio. Porque eu tô com um probleminha aqui na gravação. Mas pra vocês não ficaram sem o vídeo aqui, já demorou bastante. Vou cortar o áudio e vou continuar... O ataque. Vou fazer um ataque manual mesmo. Desculpa, um ataque automático. Vou deixar pra fazer o ataque manual no próximo vídeo, porque eu acho que vai ser ataque a comboio. Vai ficar melhor. Então já fica aí meu valeu, obrigado. E até o próximo vídeo. Esperei que eu resolva os problemas pro próximo. Falou! Vor dois, bebê Boa, Znú, pronto. Treffer. 10 segundos até o 1-Schlag. Treffer. 10 segundos até o 1-Schlag. 1-Schlag. 3-Schlag. 5-Schlag. 5-Schlag. Vamos lá. 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 Vamos lá.